Fala galera, estamos de volta aqui no canal para jogar mais um jogo aqui da hora aqui, bora lá Springfield, olha só Pelo que eu entendi, isso aqui é o seguinte, tem que sair tacando corda pelos prédios Até chegar no final, então bora lá Sim, eu estou sozinho, porque esse é o tipo de jogo que você quer jogar sozinho Porque é tão bom e viciante que se você estiver com alguém, outra pessoa vai querer jogar Cadê? É só isso Parece fácil, né? Bora, Vancouver Eu gosto desse jogo aqui, muito parecido com o Neon E pelo que eu sei Se se pendura no avião, o avião sai te levando, cara Então, ele é muito bom Já no final, de novo, está fácil demais essas telas Eu acho que esse aqui já está mais difícil Eu vou cair! É, está mais complicado Nossa! Vai estar mais complicado Mas eu aqui, rapaz, eu sou ninja, ninguém pode comigo não Pode vir em qualquer fase aí, ó Eu consigo voar! Ó, ó, pimba Realmente, é que nem o Homem-Aranha esse jogo Puta merda Avião 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 ali, bicho Pega o avião! Cadê? Não! Não! Eu vou morrer Outro avião! Aí! Peguei o avião! Ó, ó! O que vai acontecer? Será que eu vou levar Vamos levar até o final? Ah, não! 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 O diabo O final vem aqui Não, cara Que merda Amor, tá de novo Tem que tá de novo Que a gente não desiste nunca Puta é ali Ui! Olha o pezinho no chão, hein! Pimba Ih, bosta Isso não vai dar certo Nossa, meu Deus do céu Eu sei que tinha morrido agora Cadê o avião? É o avião Outro avião ali embaixo Já vou pegar ele também Mas espera Onde é que esse avião vai me levar? No topo do prédio Ai! Não! Solta a teia lá! Não! Ai! Não! Essa fase realmente tá mais difícil Bora sentar de novo Ah, não! Bicho pirulê Acho que agora vai, hein! Eu acho que Eu não sei vocês Mas eu acho que agora vai, hein! Vamos lá Ainda Não! Não, cara! Pum! Não, cara! Não, cara! Não, cara! E agora vai, tô sentindo que, que foi, fui. Obrigado. Asas batendo, marcha de decolagem, turbinas e jato. Ô, louco, um jato. Será que ele vai longe? Será que ele explode? Acho que explode. Essa pia aqui explode bem, ninguém dá. Pendura aí, bicho. Não morre não. Morre não. Não morre não. Tem 866 metros. Caraca, isso é longe, hein? Já sei até o que que eu vou fazer. Agora vai ser que nem uma cena do filme Dona Aranha. E não vai dar. Ainda bem que essa corda não quebra. E nem as pernas e os braços desse cara. Porque senão ele já teria morrido faz tempo. Bom, claro que quando ele cai no chão, tudo se separa dele. Mas eu falo nessas... O que que aconteceu? Não indica que o balão desceu. Acho que ele desceu. Tá merda, hein? Esse aqui tá mais difícil que o outro, hein? E acho que é agora, hein? Vamos lá, hein? Vou ficar girando aqui um pouquinho, sabe? Pra pegar a velocidade. Enquanto pegar bastante velocidade, eu vou soltar. Bom, galera, acho que esse é o máximo que ele vai, então bora. Que viagem é essa, véi? Caraca. Vai longe, ó. Solta aí, bicho. Porque se cair no chão, tu morre. Avião. Bora. Peguei avião. Vamos para onde com esse avião? Aqui? Pô, eu já vou soltar logo. Quando o avião explode, o que acontece é que eu sou jogado pra trás. Daí fica um porra pra se pendurar em outro prédio. Estamos chegando na metade do percurso, né? Vamos ver se a gente consegue completar. Queria te contar que foi... Não! E morreu. Te fudeu. Cara. Não. Bom, galera, eu vou deixar fazer isso aqui outro dia. Se vocês gostaram, deixe seu gostei. Não se esquece de se inscrever. Compartilha com seus amigos. Até a próxima. Falou, valeu e tchau.